Boa noite, está no ar o Consumidor em Pauta, um programa da TVE que vai ao ar de segunda a sexta-feira, nesse horário, para poder atender a todos vocês sobre as preocupações com os direitos que a gente tem, não é? Então, as perguntas podem ser enviadas para cá, através do telefone 3230 1530, do nosso e-mail consumidorempauta, tudo junto, consumidorempauta, arroba tve.com.br, 3230 1530 é o nosso telefone. Hoje nós vamos tratar de direito do trabalho, e eu tenho o prazer de receber aqui no estúdio o doutor Marcelo Armilhato de Jesus, que vai tratar exatamente desse assunto tão importante que é o direito do trabalho. Boa noite, doutor Marcelo, tudo bem? Boa noite, Machado. Boa noite aos telespectadores. É uma imensa satisfação estar retornando à casa, ainda mais num momento como esse, onde o nosso país passa por importantes reformas estruturais, eu diria, no ponto de vista previdenciário e no ponto de vista trabalhista. Basta dizermos, Machado, que na última sexta-feira, o nosso presidente sancionou a lei que prevê a terceirização. Pois é exatamente sobre isso, doutor Marcelo, que eu gostaria de falar com o senhor. Terceirização, isso aí abrange tudo, é geral, é estrita, tudo pode ser terceirizado em termos de trabalho. Machado, eu penso que não, eu penso que nada ou muito pouco vai mudar. O que me leva a pensar dessa forma? Machado, o governo deu um tiro no pé, ele deu um tiro no pé. Ele foi lá buscar um projeto de 1998, porque aí não precisava aprovar no Senado, já estava aprovado no Senado, e ele pegou esse projeto de 1998 e esse projeto não diz, absolutamente ele não diz que está permitida a terceirização na atividade fim, ao contrário do que a gente tem escutado muito por aí. O que ele diz, o que ele autoriza é o trabalho temporário na atividade fim. A terceirização na atividade fim não diz nada. O trabalho temporário tem um artigo que diz lá, artigo 9º, parágrafo 3º, diz, será permitida o trabalho temporário tanto na atividade meio quanto na atividade fim. Porém, não foi repetido esse mesmo dispositivo legal na parte que trata da terceirização. De modo, de modo que eu não posso concluir, isso não pode dar ao intérprete a conclusão de que está autorizada a terceirização, não houve uma manifestação expressa do Poder Legislativo. E eu diria mais... Isso com relação à atividade fim. Atividade fim. E eu diria mais, no âmbito do direito do trabalho, nós temos lá o enunciado 331 TST e o direito do trabalho vigora no direito do trabalho o princípio da hierarquia dinâmica de normas. O que é isso? É como se eu colocasse todas as normas dentro de uma caixa e retirasse dessa caixa apenas aquelas mais favoráveis ao trabalhador. Portanto, a minha dica trabalhista é a seguinte, empresário, não saia terceirizando os seus empregados. Esse projeto de lei 4302, que foi sancionado, ele não prevê a possibilidade de terceirização na atividade fim. Pode ser que ele sofra, futuralmente, alguma alteração. Mas, como ele está redigido hoje, ele não prevê. E essa terceirização, doutor Marcelo, ela vai causar, assim, alguma precarização dos direitos dos trabalhadores? Eu acredito que sim. Na realidade, temos dados práticos, exemplos práticos disso. Vamos pôr, Machado, um trabalhador de um condomínio. Um auxiliar de serviços gerais trabalhe diretamente para o condomínio. O salário dele, em torno de R$ 1.100. Se esse mesmo auxiliar de serviços gerais for terceirizado, for contratado através de uma empresa terceirizada, o salário dele já cai para R$ 994. Não é nada, não é nada, já são R$ 110. Isso já é mais de 10%. Só no item salário. Nós temos, a gente pode ir adiante. No adicional de horas extras, por exemplo, o trabalhador contratado direto com o condomínio tem 60% de adicional. O trabalhador contratado por uma terceirizada tem 50% de adicional. Então, a gente pode ir além. Nós temos o plano de saúde. O trabalhador contratado direto com o condomínio tem direito a plano de saúde. O trabalhador contratado por meio de uma terceirizada, nesse caso de um condomínio, não tem. Então, na prática, isso já se comprova. Elabora um equívoco aquelas pessoas que dizem que não, não vai haver uma diminuição de direitos, tudo vai continuar como está. Ora, isso é tentar contra a inteligência, contra a nossa inteligência. Se é para ficar tudo como está, para que tudo isso? Para que essa lei? Para que essa reforma? Então, esclarecendo perfeitamente, doutor Marcelo, a terceirização não atinge, no seu ponto de vista, e no ponto de vista de muitos advogados e juízes e juristas, não atinge a atividade fim. Não atinge a atividade fim. Esse projeto de 98... Esse que foi sancionado agora. Exatamente. Não atinge a atividade fim. Não permite a terceirização de maneira irrestrita, como tem se ouvido muito aí na mídia. Quem adotar as medidas previstas aí nessa terceirização, nessa lei aprovada, pode sofrer daqui para frente alguma coisa na justiça. Certamente. É o chamado passivo trabalhista. Eu, inclusive, penso, e essa posição também é de outros colegas que atuam nessa área, que o número de demandas vai crescer. Vai crescer muito em função desse projeto que o governo imaginou que estivesse estrategicamente fazendo a coisa certa, porém, na minha ótica, deu um tiro no pé. Bom, nós já estamos recebendo perguntas aqui através do telefone 3230 1530 e do nosso e-mail consumidorempauta.com.br. E a primeira pergunta que eu tenho aqui, doutor, eu não sei se o senhor tem mais alguma coisa esclarecer a respeito da terceirização, ou está bem assim? Não, a princípio é isso aí mesmo. A princípio é isso aí. Então está. Eu tenho uma pergunta do Paulo de Gravataí, doutor Marcelo. E ele diz aqui que trabalha como zelador residente num condomínio de Porto Alegre. O sindicato me pediu para eu render o porteiro nos horários do meio-dia, para que ele possa almoçar. Agora, isso está correto? Não seria um acúmulo de funções? Repito, a pergunta é do Paulo, que mora em Gravataí. Eu acho que o Paulo se equivocou, não é sindicato, e sim o síndico deve ter pedido para ele. Acho que ele deve ter se equivocado. Quem se equivocou aqui fui eu. Não foi o sindicato. O síndico que pediu. Assim, isso é possível. Por que é possível que o síndico peça que o zelador cumpra aquele horário intervalar do porteiro? Porque tem um artiguinho lá na CLT, o artigo 456, parágrafo único, que diz que não havendo cláusula expressa, em contrário, o trabalhador se obrigará a toda atividade compatível com a sua condição pessoal. É compatível com a condição pessoal de um zelador cobrir o horário intervalar do porteiro. Agora, Machado, isso não se verifica em um outro exemplo. Por exemplo, vamos imaginar que eu seja um síndico e você seja um membro de um conselho fiscal. E nós temos lá um porteiro. E eu, como um síndico diligente, vou lá e pego a carteira de trabalho desse porteiro e verifico que ele trabalhou, antes do serviço de portaria, numa empresa de manutenção de elevadores. Aí eu tenho uma ideia, e tu também. Aí nós temos uma ideia. Vamos colocar esse porteiro para fazer manutenção dos nossos elevadores. Nesse caso, sim. Aí ele teria direito a um acúmulo de funções, um plus salarial. Por quê? Porque essa segunda função, ela é mais qualificada. Ela exige dele, exigiu dele, um curso técnico, provavelmente, em manutenção de elevadores. Então, nessa hipótese, quando a segunda atividade, a atividade acumulada, ela exige do trabalhador uma qualificação maior, aí sim nós teríamos a possibilidade de um acúmulo de funções. No caso, então, esclarecendo, do zelador substituir o porteiro, aí não existe. A jurisprudência vai entender que isso é compatível com a condição pessoal do zelador. A outra pergunta também é aqui da Grande Porto Alegre. A pergunta é do Jorge, que mora em Canoas. Ele quer saber o seguinte, doutor Marcelo, se na escala 12 por 36, 12 horas trabalhadas e 36 folgadas, deve ser isso, não é? Eu não tenho que receber os domingos trabalhados em dobro? Jorge, segundo a súmula 444 do Tribunal Superior do Trabalho, quem atua trabalhando nessa escala de revezamento 12 por 36, tem apenas o pagamento dobrado quando aquele trabalho cair num feriado. Quando o trabalho cair num domingo, aí não lhe dará direito a receber por esse domingo em dobro. Então, não adianta, a escala não tem nada a ver, a não ser que caia num feriado. Exatamente. Nessa escala de revezamento 12 por 36, já existe súmula do nosso Tribunal Superior do Trabalho. Relembrando que o nosso telefone é o 32 30 15 30, e é por ele que nós estamos recebendo as perguntas que nós estamos transmitindo aqui ao doutor Marcelo. A pergunta agora é da telespectadora Patrícia, que mora aqui em Porto Alegre. Ela disse que pediu demissão no dia 31 de março de 2015, então já fez dois anos que ela pediu demissão, não é? Ela quer saber, doutor Marcelo, se ainda pode ingressar com uma ação trabalhista. Bom, Patrícia, primeiro, a prescrição no direito do trabalho. Eu tenho dois anos para ingressar com uma ação e a partir do ingresso com essa ação, eu posso retroagir os últimos cinco anos em direitos trabalhistas. Porém, a partir de quando esses dois anos são contados? A partir do momento do último dia do aviso prévio projetado. Então, se ela for despedida por justa causa, a contagem de dois anos vai se iniciar a partir do último dia da projeção do aviso prévio dela. Agora, como ela nos refere na pergunta que ela pediu demissão, aí a situação é um pouco diferente. Se ela pediu demissão, a contagem do prazo de dois anos se inicia no exato momento, na exata data do próprio pedido de demissão. De modo que se ela pediu demissão no dia 31 de março de 2015, ela teria, infelizmente, até o dia 31 de março de 2017 para ingressar com a ação. Se ela não o fez, não poderá mais o fazer. Quer dizer, Patrícia, a coisa dela foi uma questão de dias apenas. E digo mais, Machado, tem uma PEC, uma PEC agora de 2017, a PEC número 300, que pretende mudar esse prazo. É um absurdo. Esse prazo... Quer diminuir o prazo ou aumentando? Diminuir muito. Esse prazo que hoje é de dois anos para ingresso com uma ação trabalhista, eles querem reduzir sabe para quanto? Para três meses. O cidadão mal vai ter recebido o seguro-desemprego e não vai mais ter, vai descobrir que não tem mais direito para entrar com a ação. E mais, esse prazo de cinco anos para retroagir a cobrança de eventuais créditos, eles querem reduzir para dois anos. Então, a partir dessa PEC, que se Deus queira não seja aprovado, nós teremos três meses para ingressar com uma ação trabalhista e podendo cobrar apenas os últimos dois anos. Isso, pessoal, é apenas uma PEC. Não tem nada aprovado ainda em relação a isso. Eu vou pedir ao doutor Marcelo que na próxima vez ele traga boas notícias para a gente. Por exemplo, hoje ele trouxe aqui um monte de notícias que vamos combinar, não agradaram muito, né? É verdade. Mas faz parte. Então, Marcelo, chegamos ao final do nosso programa. Muito obrigado pela sua participação, muito obrigado ao telespectador que nos honrou com a companhia e amanhã nós estaremos de volta aqui mais uma vez com o Direito do Consumidor. Muito obrigado, muito boa noite e até lá. Obrigado. 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 Obrigado.